A descida do Felipe, vale o cruzamento para o Fabrício Carvalho de primeira! GOOOOOOOL!!! Fabrício Carvalho! Trás para o Triguinho, levantou a cabeçada! GOOOOOOOL!!! Fabrício Carvalho, empata o jogo! GOOOOOOOL!!! E aí, molecada, beleza? Hoje estamos aqui na chacra do Fabrício Carvalho, pra quê, Wesley? Coisa linda, um momento tão esperado, a gente queria muito isso fazer aqui no canal. E o Fabrício, hoje, vai gravar com a gente, hein, Juan? Vixe, pesado, hein, Patão? Já merecem, no mínimo, galera, no mínimo, 250 likes! Olha aí, tá chegando! Já vai metendo o like, olha quem tá chegando aqui! Olha aí no fundo, olha aí no fundo! Fala comigo, moço! Fala comigo, moço! Fala comigo, rapaz! Aqui, mano! Firme! É nóis! No fim, chegamos aqui, né? Rapaz, tava enrolado! Satisfação de ter ele aqui no canal, ainda bem que deu tudo certo hoje, né? Tando junto, moço! E aí, a gente vai fazer uma entrevista com ele mais pra frente, fazendo umas perguntas boas aí, né, Wesley? É isso aí! O negócio ficar bom, que tem história, hein? Então, é isso! Sem enrolação, a gente vai pra um desafio da hora, e como que vai ser esse desafio, Juan? É o famoso desafio do travessão aí, galera! Vai ser três oportunidades pra cada um, né? Pra mim, que sou goleiro, deveria ser dez, mas aí os caras, três pra cada, perna direita, perna esquerda, o Fabrício deu uma ideia aqui, travessão 20 pontos, trave 10, e vamos ver quem vai ganhar esse trem aí! Eu tô confiando que vocês sabem aí que o Team Juan domina, né, galera? Então, vem com nós! Vem com nós que nós vamos ganhar de novo, pai! Então, quem vai começar aí é nosso goleiro, Juan! O que que você tem a dizer, Juan, nesse desafio? Ó, tô jogando com um craque, cara que já fez gol no Maraca, então, meu negócio é o seguinte, já tomei meus comprimidos, a Billy Deal e a Billy Doll, vamos pra dentro, vamos ganhar dentro da casa dos caras, o Pá também é meu rival, e cês tá ligado que eu falo demais e nós ganha! Team Juan neles! E aí, Fabrício, o que você tem a dizer desse goleiro aí? Cozido? Cozido! Vou ganhar! Todo mundo aí, meus Brods aí, vamo que vamo que cês vão ver! Qualquer coisa cê corta até eu acertar, vou mandar 10! Aqui não tem essa não, mano, na hora! Vem no pai, vem! Vem com o pai, tô aqui ó! Pratinado papai, vem com o pai! E aí, Fabrício? Rapaz, agora lascou pro nosso lado! Tá complicando pra nós ou não? Nossa, na segunda o homem já acerta! Mete 20 pontinhos aí, vem com o Team Juan que é sucesso! Galera, foi aí! Minhas três chances, tô com 20 pontinhos e vamo lá! Fabrício, sua vez, o que que cê tem a dizer aí? Paz, agora complicou hein, véi! A perna tá fraca, faz tempo que eu não bato na bola! O goleiro já acerta a travessão, 20 pontinhos, agora lascou! Vamos ver o que a gente tá fazendo certo! Faltou, beliscou, Fabrício! Agora nós tá aqui com o Wesley, famoso, perigoso! Responsabilidade hein, molecada! Eu não posso perder! Pelo menos pro goleiro, né? O Fabrício, lógico, que ele tem crédito aí na casa! Mas vamo lá, não vamo desapontar hein! Segue o líder, segue o líder! Faltou pouco, que pecado hein! Será que hoje é dia do que, Fabrício? Dia do goleiro aí? Não Wesley! Salva nós aí, véi! Não, dia do goleiro não! Vou fazer agora! Complicou, deixou pra canhota agora! Vamos lá pra canhota, vamo lá! Tentar agora empatar com o homem, né? É a canhota ou não vai? Agora é canhota, Team Juan e vamo que vamo! Eu tô feliz demais, porque craque é craque! Nós tá gravando com craque, então vamo que vamo! Galera, eu entrei na academia porque a panturra não vem mano! Mas vai vim também! Vem com nós! Dizendo! Hum, hum, hum! Rá, 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 rá! Fá, rá, rá! Fabrício, e essa canhota aí? Batida morta! Olha pra quem nós tá perdendo, Pat, você tá de brincadeira! Não, ela tá de brincadeira! O que vale o Neném é a qualidade, né, gente? É ter estrela, nós chega aqui, nós ganha. E vamos que vamos. Mas foi feio demais. Corta aí, Wesley. Não, aqui não tem que ir, não. Deixa eu botar, pobreza. Aqui cortar o quê? Essa é a pior batida do campeonato brasileiro. Tá murcho o pé do Neném. Agora vai, vamos ver. Por que, moleque? Você viu essa chapada do Neném? Que isso, papai? Vamos lá pra última? E agora, 24. Tentei a trave, galera, que já ia dar 30 pontos. Aí tá sua vão aqui no desafio, hein? Fabrício, mas ó, eu não vou aguentar perder pra esse goleiro aí, não. Depois ele vai ficar na cabeça. Eu vou tentar empatar com o homem, né? Pelo amor de Deus. Vou aguentar, aguentar o homem. Depois vai ser passada. Coisa linda. Não, mas a batida foi coisa linda, hein, Fabrício? A batida foi boa, mas tem que acertar a trave. Tem que acertar, né? Fabrício, é agora, hein? Vou pôr até em câmera lenta essa, hein? Eu vou acertar sempre. Por enquanto, segue o líder. Eu não prazer nem encher a panturra do cara. Dá um close lá, o tamanho. É só chutar as três pra fora, de esquerda. Só três pra fora. Duas já. Ô, Fabrício, vou fazer assim, se eu acertar uma, empatar com o Juan no travessão, nós tem outra rodada. Demorou? Então eu vou acertar pra ter outra rodada aí e a gente não vai deixar esse goleiro ganhar, não. Tô tranquilo, tô tranquilo. Não acabou ainda, tem duas, hein? Bota aquela do Chaves lá, explodindo lá. É que eu gosto de emoção, deixa aí pra última. Pega essa daí. Agora dá o dezão aí, se a gente combinou, não? Dá o dezão aí. Reverância aí ao Tim Juan, entendeu? E nós com a bilidão, a bilidão, aqueles comprimidos que a gente vende só aqui. Galera, hoje foi uma cagada que aconteceu aqui, mas graças a Deus ganhei, né? Mas o cara é fera demais. Eu vi deitar, o cara meteu o gol em vários clubes aí. Meteu o gol naquele do nariz. Como é que é, Fabrício? É cheirinho? Cheirinho, cheirinho. No Flamengo, papai. Meteu o gol no Flamenguinho, no Cruzeiro, em vários clubes. Mostra aí, a gente vai botar os lances dele aí. Traz pro Tringuinho, levantou a cabeçada. Gol! Fabrício Carvalho! Olha o levantamento! Gol! Fabrício Carvalho é do São Caidano! O vídeo de hoje foi esse, molecada. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham gostado dessa presença aqui de um ex-jogador profissional top de linha, Fabrício Carvalho. A gente vai fazer outro vídeo com o Fabrício, fazendo bastante perguntas pra ele sobre a trajetória do futebol, sobre a trajetória linda que ele teve no futebol, pra compartilhar com vocês. Então fique por dentro que a gente vai estar postando aí no nosso canal mais vídeos com o Fabrício Carvalho. Eu queria agradecer de coração sua presença aí, Fabrício Carvalho. Vamos junto, mano. Valeu, de bolas, menino, molecada, beleza! E, Fabrício, eu queria só pedir pra você deixar uma mensagem aí pra molecada aí que tem o sonho de ser jogador de futebol. Tá começando agora, né? Tá começando. O que você tem a dizer aí pra eles aí? A palavra que eu carrego comigo é a vida toda, persistência. Jamais desistir do seu sonho. É isso, beleza? Mensagem curta, objetiva. Perda, assistência, dedicação. Tem que ralar. É isso aí, repórter, mano. Juntos. Segue aí, molecada. É nóis. Vamos deixar aqui as redes sociais do Fabrício, tá? A TV dele também é o WebTV. E vamos que vamos. E arrebenta no like aí, se inscreve. E vamos com o Fute13, pô. Vem? Então como é que é? Fute13! Segue o líder, segue o líder, segue o líder. Agora aguenta. Tchau, tchau.